Deus é bom, eu vou deixar aqui Mateus capítulo 7 e verso 7, vou lá bem agradecido ao nome do Senhor, eu salto a amada igreja com a paz do Senhor, eu estou muito feliz, nós estamos na presença de Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, de estar aqui na casa da Ivã Zuley, da serva do Senhor, do servo do Senhor, irmão Cosmo, que eu amo muito em Cristo Jesus, que o Senhor abençoa grandemente, continua abençoando, mesmo que os irmãos possam, assim, que não está vendo nada, mas a vitória virá, a vitória virá, se tudo é no tempo e na hora do Senhor, porque um dia para o Senhor é mil anos, e mil anos para o Senhor é um dia, e os irmãos venham deleitar no Senhor, descansar, crer e confiar, quando os irmãos menos esperar, a vitória vem na porta, irmãos. Aleluia, glória a Deus, louvada e engrandecida é o nome do Senhor, porque vem, tudo é no tempo do Senhor. Aleluia. Eu não sei nem se eu tinha falado para os irmãos desse exame, acho que eu tinha falado essa semana passada, né, e esse exame, depois de tanto tempo, né, vem nas minhas mãos, que eu achei, né, que eu não sei se eu comentei aqui, semana passada. Não, eu não lembro, acho que não. Não, não foi aqui não, foi lá. Foi, é assim, né, isso, assim, o ano passado, quando eu estive doente, tudo que eu fiquei assim, eu fiquei bem, e as irmãs mesmo aqui sabem, foi na minha casa oral, o irmão Cosmo até contemplou, foi, mas o irmão, dois de volta, ele foi na minha casa também, acho que umas duas vezes, quando eu estava tendo a campanha na minha casa, né, e ali eu tinha feito um monte de exame, e os exames não davam nada, né, eu tinha ido, passei mal no hospital mesmo, eu já fui socorrida, fiz um monte de exame, a médica falou, Tereza Cristina, pelos sintomas que você fala, você deve estar picado do mosquito da dengue, né, e ali fez exame de sangue, fez alguns exames, e assim, só o resultado não deu nada, e ela falou assim, é estranho, Tereza Cristina, não deu nada aqui, que você está com nada, mas o que você está, assim, aí eu tomei duas injeções, tomei o medicamento na veia, e no outro dia eu retornei pra pegar o, né, e ali não deu nada, e a médica falou assim, não, não é possível, você melhorou, eu falei, melhorei um pouquinho, mas continua tudo a mesma coisa, voltou tudo do mesmo jeito que eu disse pra senhora, e ali ela falou assim, eu vou pedir novos exames, vou marcar uma consulta já agendada aqui do hospital, porque a gente vai estudar o seu caso, pra ver o que está ocorrendo com você, só que o negócio era espiritual, né, e ali pedi um monte de exame, tudo quanto é tipo de exame, né, e na minha casa tem uma pia de exame, você fez tudo de uma vez, e ali a médica olhou e falou, Tereza, não deu nada, eu dando glória a Deus, glória a Deus em tudo, e ali não deu nada em tudo, e ficou a endoscopia, por último, que era pra mim fazer, e não fiz a endoscopia, marquei, deixei lá pra marca, que é eles que marcam, deixei lá, e o tempo foi ocorrendo, eu falei, Jesus, mas que é a endoscopia, Jesus, que faltou pra mim fazer, mas eu falei assim, ó, depois eu vou no médico e peço, só que aí, como eu estou sentindo um aperto, como eu estou falando agora, há umas duas semanas atrás, eu falei assim, Deus, sentada lá no meu trabalho, na minha cadeira, eu falei, Deus, e sentindo aquelas pontadas, falta de ar, e teve um dia que Deus falou, que está terminando o livramento de morte, que eu senti duas pontadas, parecem duas facadas, e eu passei na Deus e amou, e Deus revelava, que tinha uma pessoa que tinha passado mal, sentiu falta de ar, ia dar um infarto e morrer, só que Deus estava dando um grande livramento, quando eu levantei as mãos do Espírito Santo, Deus falava, é você mesma, né, o mesmo que eu estou sentindo, e hoje, aí eu falando com o Senhor, falei, Deus, eu vou marcar um clínico, para mim, pedir uma endoscopia, Senhor, eu não estou me sentindo bem, falando com o Senhor e pensamento, quando eu estava do almoço, isso tem umas duas semanas atrás, e ali eu indo para a minha casa, Deus é fiel, tudo é no tempo e na hora certa, e ali eu fui para casa, almoçar, quando eu estou indo perto da minha casa, eu encontro um agente do posto, ela falou, Tereza, aqui toma um papel seu, aqui tem um papel, um exame seu, eu falei, mas que exame? Eu falei, né, porque geralmente eu escrevi alguma coisa, pegava alguma coisa da minha mãe, né, que quando ela estava aí, aí ela falou, eu sou endoscopia, eu falei, gente, glória a Deus, eu falei, tudo tem, para tudo tem um tempo determinado, tudo é no tempo e na hora certa, aquilo que a gente menos espera, quando a gente esquece, porque eu pensava, eu falei assim, faz tanto tempo que eles jogaram fora, rasgaram, né, e ali ela, quando eu olhar a endoscopia, marcar ali, só ir lá no hospital e fazer, e ali eu comecei a glorificar o nome do Senhor, falei, Jesus, muito obrigado, porque eu, em pensamentos, o leite, em pensamento, o Senhor, em pensamento, o Senhor me deu a resposta, em pensamento, sabe, e ali, eu estou com endoscopia, desde a semana passada, eu queria aprender a fazer, a Paloma falou assim, ah, mãe, não vou perder a aula, não, tal, mas assim, enfim, né, eu entendo, é o que está passando também, pelos momentos muito difíceis, que os irmãos falando, que o dia você falou, eu queria falar para você, que o dia que você fosse, falasse para ir com você, então, eu falei assim, minhas filhas não poderem ir comigo, a Paula, agora, está de férias, mas o mais velho está com ela, que mora com o pai, né, e o pequeno tem que levar na escola, tem que buscar aquela coisa, né, falei, meu Deus, se ninguém poder ir, minhas filhas, eu vou ter que viver com alguém, para ir no hospital comigo, porque eu tenho que fazer esse exame, porque é tão de Deus, que o exame vem aí, nas minhas mãos, é tão de Deus, que eu falei, Deus, eu preciso marcar um clínico, e as pessoas ficam ali, Tereza, Cristina, você está bem, eu falei, eu estou com falta de ar, eu estou com uma espontada, e ali na hora certa, aquele papel não precisou marcar um clínico, veio nas minhas mãos, Jesus mandou nas minhas mãos, aleluia, Jesus é muito maravilhoso, é igual outro dia, eu estava falando, temos meses atrás, quando aquele irmão, da nossa igreja, casou, eu não estou nem vendo ele, na igreja esses dias, o irmão Vaga, eu não sei o que estava vendo, eu estava pensando nele, eu estava pensando nele, eu falei, Senhor, cadê aquele irmão, e a esposa dele, principalmente o irmão, sempre nas terça-feiras, sempre ele está na igreja, eu não sei se ele está fazendo algum curso, alguma coisa, ou viajou, não avisou nada, e eu estou preocupada, vem na minha mente o irmão Vaga, vem na minha mente, eu falei, Jesus, cadê o irmão, porque as vezes quando somos assim, é preocupante, a gente tem que saber o que está acontecendo, para a gente ir até a casa, orar, fazer o que, o Senhor pôr no nosso coração, e a Lise, foi um dia de Santa Ceia, a gente veio da igreja, a irmã Heliude, a irmã Valdeci, na frente, e paramos na casa da irmã Heliude, e a irmã Heliude falou, que não é nem de ficar assim, do lado de fora, ela já, realmente, ela sai da igreja, ela vai para a casa dela, e assim, e a gente vê juntas, eu não participo da Santa Ceia, mas em breve, eu creio em nome de Jesus, eu vou participar, mas mesmo assim, eu vou, eu vou, eu vou, sabe, e ali a gente vindo ali da igreja, aí eu falei, oi irmã Heliude, e a gente conversando, oi irmã Heliude, estou com vontade de comer um bolo, de aniversário, ou de casamento, eu estou com uma vontade, você lembra, eu lembro, eu lembro, eu falei, estou com uma vontade, eu creio que Deus falou, olha minha serva, tu vai comer, é já, você acredita, é assim, falando com a irmã Heliude, daqui a pouco, lá vem a irmã Heliude, mais umas irmãs, oi irmãs, vamos ali no casamento, eu falei assim, não, é brincadeira, ela está brincando, eita Deus, ela falou assim, não, vamos ali, que a noiva ligou, que não tem ninguém no casamento dela, e ela está triste, chorando, que é para juntar, algumas irmãs, para levar para o casamento, e a Lizu, aí ele falou assim, é verdade, é, vamos, vamos agora, eu falei, de quem, do Wagner, ele sabia que ele ia casar, e ali, eu sei que nós participamos do banquete, aí foi eu, a irmã Heliude, a irmã Heliude, não foi, a irmã Edileuza, foi mais outras, a irmã Heliude, falou, eu trouxe algumas irmãs, você filha, que a gente jantou, o bolo não tinha nem cortado, quando foi a meia noiva, ele cortou aquele bolo, pensa irmão Cosme, eu falei, Deus, realmente o Senhor é fiel, eu só falei, e Deus concedeu o desejo do meu coração, então, não é diferente, o Senhor, ele concede o desejo do nosso coração, segundo a vontade dele, ele conhece, ele realiza as leis, viu, toma em posse da vitória, Deus realiza, então, como aquele bolo veio, eu comi o bolo, que eu estava com vontade, estou saindo de lá torta, saciada, de comer, de comer bolo, eu falei, Deus, Deus é fiel, e ali pensando em fazer, eu marcar o médico, a endoscopia veio nas minhas mãos, o Senhor falou, não minha serva, tu não vai marcar clínico, já vai, para tu ir diretamente fazer, entendeu, então, tudo assim, que eu peço, eu creio, o Senhor já disse, vai conceder o desejo do meu coração, eu peço, o Senhor, eu tenho o Senhor falando, o que tu tem pedido, minha serva, e pede, eu vou te dar, eu creio, sabe, Deus, ele já tem confirmado tudo, o Senhor já tem mostrado tudo, então, só esperar a hora certa, né, o tempo do Senhor, e é liso, para a meditação da igreja, Mateus capítulo 7, verso 7, tipo, é assim, pedi, 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 e dá-se-vos-á, buscar e encontrar, encontrareis, batei e abri, abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, se abre, aleluia, amém, que nós viemos pedir, buscar e bater, que o Senhor, ele abrirá as portas, e conceder a nossa vitória, a tua vitória, a nossa vitória, a vitória da igreja, amém, e só isso, que nós viemos crer e confiar, bater, porque as vezes a gente quer algo, mas a gente fica lá de cabos baixos, de mãos cruzadas, no sofá, dentro de casa, e não busca, não bate, não ora, não faz nada, ele quer que caia do céu, então para tudo, tem que ter um sacrifício, e o Senhor quer ver nos humilhar, chorar, pedir, bater, ele sabe o que a gente quer, mas ele quer que nós abrimos a nossa boca, e pedimos para ele, ele sabe, eles devem pedir, o Senhor já sabe de tudo, mas ele quer que nós insista, que busca, que bate, que ele quer ver, o nosso esforço, a nossa fé, a nossa confiança, o Senhor, ele quer ver, aleluia, glória a Deus, que nós viemos lembrar, os casos, bater, pedir Deus, eu quero, Deus, eu quero, sabe, não desistir, não desistir, e sempre estar ali, pedindo, buscando, batendo, e a porta vai abrir, na hora certa, ela vai abrir, e a vitória virar, nas nossas mãos, na tua mão, na mão do irmão Cosmo, e da igreja do Senhor, amém? E é só isso, que eu tenho para falar, que os irmãos venham meditar, e que o Espírito Santo de Deus, venha falar, mais e mais no coração, é porque eu não estou nem podendo assim, falar muito, que, né, que o Senhor venha abençoar grandemente, que o Senhor venha conceder o desejo do coração, que a alegria de vocês é a minha alegria, sabe, mas que Deus abençoa grandemente, é uma honra, por vocês terem confiado primeiramente em Deus, e também na nossa pessoa, de abrir a porta, para a gente aqui, está orando, intercedendo por vocês, que o Senhor abençoa grandemente, e se precisar, é só contar conosco, que nós estamos aí, para ajudar os irmãos, nós não temos dinheiro, nem ouro e nem prata, mas o Deus que nós temos, nós oramos, clamando, e o Senhor concederá, a vitória de nós, e de cada um que aqui está, também que tome posse da vitória, louvado e engrandecido, é o nome do Senhor, que o Senhor abençoa grandemente, e eu agradeço minha alegria, e eu vou poder estar em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, Deus te abençoe, eu me amei, 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 nem precisava, porque eu já falava, eu saio da igreja, com a paz do Senhor, porque, estou alegre com o meu Senhor, porque até aqui, o Senhor tem me dado vitória, tem me dado um grande livramento, eu quero contar assim, uma bênção que eu recebi, da minha filha, olha irmã, Deus é fiel, Ele sonha dos nossos pensamentos, um dia eu estava em casa, aí eu vi uma menina, chegando com um vestido, roça, uma igreja, uma jovem, não vou falar o nome da jovem não, e eu olhei assim, com o vestido, e digo, Jesus, cada vestido tão bonito, que Deus tem preparado, para as suas servas, para as jovens, para estar te adorando, e fez o meu pensamento, eu digo, Jesus, eu estou precisando de roupas, estou precisando de vestido, precisando de saio, precisando de roupa, precisando de calçado, Jesus, prepara aí, porque eu estou dando ouro, e na praia, é mesmo, é mesmo, é mesmo, aí, e um dia, a Juliana tinha ido em Santa Mara, e a gente que passou na loja, ela disse assim, aí ela disse que viu o vestido lá, esse vestido é a cara da minha mãe, eu vou comprar para ela, ela falando para mim, né, e você crer, que Deus mostrou a cor do vestido, para mim, irmão, como eu estou aqui, vendo as irmã, Deus me mostrou, a cor do vestido, e eu nem sabia, que ela ia trazer, ela só ligou para mim, mãe, eu comprei o vestido, para a senhora, a senhora vai gostar, que cor, não, não vou dizer a cor não, a senhora vai gostar, até me saía do trabalho, aí Deus me mostrou, eu estava em casa, lavando louça, e Deus me mostrou, olha aqui o vestido, eu disse, Jesus, eu negareço, mas tu fez esse milagre, na minha vida, aí quando eu cheguei em casa, o vestido verde, que é aquele que a irmã viu, o vestido da ponteira, e vestido, aí eu falei, Juliana, Jesus, eu tenho mostrado esse vestido, para mim, ela foi mesmo, Jesus mostrou, Deus é fiel, ele zela pela palavra dele, e ele sonda os nossos pensamentos, e assim, eu estou alegre com o Senhor, pela bênção, que ele tem me dado, que tem abençoado a minha filha, para me abençoar, eu também estava precisando, de um fogão, Jesus deu um fogão, de cinco bocas, porque a família vai crescer, eu vou ver o neto chegar, o genro vai chegar, tem que comprar um fogão maior, e Deus me deu, um fogão de cinco bocas, para a honra e glória do Senhor, estava precisando de um armário, de um guarda roupa, Jesus deu, Deus abençoou a minha filha, e ela me deu, esse guarda roupa, o fogão, e uma cômoda, que eu estava precisando, Jesus, não foi um guarda roupa, de casal, como lá não está, não cabe, é pequeno, é grande demais a casa, aí foi um guarda roupa, de duas portas, de correr, e para completar a obra, e foi a cômoda, porque é para dividir o guarda roupa, e tudo isso aí é para a glória de Deus, e Deus tem falado, vou eu mudar o teu guarda roupa, vou eu mudar os teus móveis, e Deus está mudando, Deus está mudando, eu creio assim, Zuleide, que Deus vai te abençoar muito ainda, confia no Senhor, descansa no Senhor, deleita no Senhor, e a vitória é tua, amém, e as pessoas querem agradecer a oportunidade, e rogando a oração, a meu favor, que eu também estou sentindo, Terezinha, uma dor aqui, não é respondo no estômago, é aquela dor cansada, sabe aquela dor, como se alguém deu um muro, nas minhas costas, ficou queimando, eu estou sentindo essa dor, só que não me incomoda, nem respirar, não incomoda me alimentar, e do domingo para o segundo, eu me sinto com uma dor no olho, essa região aqui, aqui, aqui está tudo dolorido, como se eu tivesse levado um soco no olho, e eu estou apresentando para o Senhor, para Ele repreender esse mal, foi do domingo para a segunda, a fúria do inimigo está grande, mas eu creio que a vitória é maior, e a senhora é a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.